Aí pessoal, são 9 horas, 21 horas e olha como elas estão desabrochando tudo de uma vez. 10 unidades. Olha só que coisa linda, olha. Tá chovendo, né? Chuviscando e elas estão aí, ó, nascendo numa noite de lua cheia, com chuva. Eu amo demais, adoro. Não perco uma, dama da noite. A flor mais rara do mundo. E aqui, ó, uma romã. Olha como que ela tá. Tá show agora. Agora é a tarde. Café da manhã.